Bom, e agora é a hora. Ele que já ganhou diversos prêmios destinados à publicidade e marketing, namorou e casou com mulheres belíssimas. É gato. Apresentou diversos programas de televisão. Mulherada, acha ele gato ou não? Sim! Hoje a gente tem gato aqui. Vem pra cá, Roberto Justos! Finalmente alguém é à minha altura. Tá vendo? Finalmente. Não é fácil estar à altura dela. Não, é ruim ficar olhando pra baixo, dá até depressão. Olha o tamanho do sol. Se a gente olha assim, não, não é muito grande, não é só um tinho. Você nem pode, né, com a tua altura? Claro que eu posso. Você conhece a figura? Olá, como vai? Olha que educada. Tudo bem? Tá bom? Tudo bem? Normalmente os convidados dão na cara dele. Ah, ninguém cumprimenta ele? Não, é que... Mas o Justos, ele é um gentleman. Obrigado. Eu já tô preparando pra não ser muito judiado por ele. E ele acaba com a autoestima da gente, sabe? É grandão, né? É charmoso, rico, inteligente. Vem cá, você sabe que a gente nem te chama mais de Roberto Justos, a gente fala que é o pai da Rafaela. É, né? Que ela arrasa, né? A queridinha da mídia. Não, e realmente ela tem um carisma, ela é super desinibida, ela já chega, ela já calta tudo. Super. Eu não sei de onde vem isso, a gente nunca preparou ela. Para, vai. Eu te juro, a gente nunca falou uma palavra. O pai é parecido, a mãe é parecida. Não quer dizer nada. É gen. Não, mas é dela, então, é dela. É genética. Porque a gente nunca falou, olha, você tem que fazer, você tem que fazer aquilo. Ela simplesmente desinibida. Não, para que não, para que não, para que ela é dela. É, tem uma paixão. E aquelas roupinhas todas? A Tiz que organiza? Ela produz super ela e super, assim, quer dizer, compra as coisas e sempre tenta fazer ela, ela não repetir as roupinhas, aquelas coisas. Nossa, o guarda-roupa dela é uma coisa, né? Se bem que eu dei uma segurada agora nesse negócio de muita exposição, sabe? Porque ela está crescendo e ela quer, eu não quero que ela fique nesse mundo, a não ser que ela queira. Aliás, qual dos filhos? Você tem vários filhos. Eu tenho quatro filhos. Quatro filhos. Eu tenho quatro filhos de três mães diferentes. Então, aí... Eu começo com o Ricardo e com a Fabiana, com a Sasha, que eu casei quando tinha 25 anos de idade, ela tinha 17 só. Você já pegou cedo, né? A gente ficou nove anos juntos e nasceu o Ricardo, que hoje tem 31, e a Fabiana que tem 27. O Ricardo trabalha com você, né? O Ricardo é diretor geral do meu programa, do meu talk show do Roberto Justus Mais. Ele que manda em você? Ele manda, nessa única hora que ele manda em mim. E ele também é diretor juntamente com o Zé Amâncio e com o Arapinha, eles dirigem, os três dirigem o Aprendiz também. Olha que legal. Então, ele trabalha nos dois programas. Então, manda lá em você também. E não é nepotismo, não. Não fui eu que insisti nem nada. Ele foi porque ele é realmente muito bom. É, porque se for ruim também não dá, né? Ele é muito caro. Se for ruim em cinema, intelectual, totalmente diferente do pai. Não é ligado com coisas de... Dinheiro. Não, de aparência, de dinheiro, de reserva. Não, porque você é o cara de cabeça para dinheiro, né? É, eu tenho a cabeça mais de homem de negócios, entendeu? Sou mais de números e tal. Ele é criador. Ele nunca foi assim, nunca. Mas minha filha é. A Fabiana é a Robertinha da família, no sentido de ser empreendedora, de querer fazer negócios. Ela tem uma grife, uma marca que você conhece, né? Que é a Copa Up Store. Ah, conheço. Copa Up Store dela. E ela está crescendo nessa área de fast fashion, ela faz coisas lindas, ela tem um bom gosto danado. Ao mesmo tempo, ela comanda estilo, mas ela também está no negócio. Então, ela tem... Essa vai longe, viu? Tenho certeza. Não que o Ricardo também vai. Só que ele vai no outro... Ele é muito mais intelectual. Ele é um cara que não tem nada a ver com... Ele não sabe... Ele não gosta de mexer com dinheiro. Ele ganha o dinheiro dele. Pai, o que eu vou fazer? Como é que eu aplico? O que eu faço? Não tem a menor noção. Eu ajudo, lógico, né? A gente tem que orientar os filhos. Aí vem a Luísa, que é filha da Gisela, que é o segundo casamento, que eu fiquei oito anos com ela. A Luísa tem 20 anos, 21 agora esse mês de abril, e estuda nos Estados Unidos. Ela faz Boston College, em BC. O que você fala com esses filhos? Todos inteligentes. Ela é genial também. Os três realmente são incríveis. Os quatro, né? A Rafa também teve muita sorte em relação à capacidade intelectual dos meus filhos. São muito inteligentes todos. Isso é bom, né? A Rafa é fenômeno. Ela é acima da idade. Ela é muito esperta. Ela é acima da própria idade. Ela fala coisas que todo mundo cai de costas, parece uma adulta. A Rafa faz cinco anos em julho agora. Faz cinco. É. Está no colégio americano também. É muito esperta. Então, ela já está sendo alfabetizada em inglês. Ela já fala inglês como português. A Rafa é... A senhora não gosta de falar. A gente fica provocando ela. Eles não gostam. Ela fala distraída. Eu falo com ela, ela responde. É, eles não gostam, né? E aí, então, a Luísa com 21 e a Rafa com 5, completa, que é com a Tiziane. E você tem muito orgulho dos filhos? Acabou por enquanto. Muito orgulho. Vai fazer mais? Não, não pretendo, não pretendo. Será? Você está com uma namorada nova? Eu não beberei, né? Mas eu acho que para filho já está bom o negócio. Eu tenho muito orgulho. Você começou a trabalhar muito cedo com o seu pai. Você trabalha muito cedo com o meu pai. Meu pai tinha uma construtora muito grande na época. Aquele meu pai é um imigrante húngaro que veio para o Brasil depois da guerra. Fugindo lá do comunismo. Acabou a guerra, sobreviveram e vieram os russos. Eles fugiram. Por acaso, veio para lá no Brasil. Ele falou, bom, não vou ficar mais. Chega. Agora cansei. Comunismo, estou fora. Veio para cá em 49. Por acaso, ele estava em Paris. Ele tinha saído da Hungria, fugido, foi para Paris. E estava andando na rua assim, viu uma embaixada. Não sabia o que era. Viu um monte de gente na fila. E era embaixada brasileira. Estava gente sambando na porta. E os caras estavam gritando. Não, não estavam sambando na época. As pessoas queriam ir para os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos fechou as portas. Porque tinha muito imigrante europeu querendo ir para lá. E os caras dizendo, engenheiros, médicos, querendo gente qualificada para vir para o Brasil. Muitas dessas famílias que vieram para o Brasil, dos italianos, dos japoneses. Você vê que as colônias são muito grandes. Não gritando lá na porta. O Brasil é bem louco, né? Os caras gritando. Tem alguém para vir para cá. Não, não, não é isso. Será que foi assim que a Dilma fez lá em Cuba? Tem algum médico aí sobrando? Então, mas era gente qualificada. Então, quem quisesse vir para o Brasil tinha que ter um diploma, entendeu? Então, mas tinha que ter um diploma. Era inteligente do Brasil na época fazer isso. É. E ele falou, sou engenheiro civil. Pronto, ganhou um, entrou num cargueiro, aportou aqui sem falar a língua. Aí pegou alguém bonita. Quem foi a gata da tua mãe? Não, minha mãe já veio com ele. Eu já estava casada de minha irmã mais velha, eu já tinha nascido na Hungria. Entendi. E eu falo húngaro, você sabe que eu falo húngaro, igual portuguesa. É a mesma coisa, porque eu fui alfavizar de húngaro também. Que medo, fala alguma coisa em húngaro. Nodjon sep, pode. Essa é difícil, hein? Significa você é muito bonita. Como é que é a nossa? Em húngaro. Nodjon sep, pode. Como é que eu sei que você não está me xingando? Não, depois pergunta para o húngaro que está assistindo. Quem que é o húngaro que está assistindo? Se eu falei a verdade, não. Alguém aqui é húngaro? Eu só entendi ou se fode no final. O quê? Como é que é? Fala de novo. Nodjon, muito. Nodjon é muito. Sep é bonito. Voj, você é. Você lembra disso ainda? Você é muito bonita, é muito bonita, você é. Você lembra disso ainda? Hã? Você lembra? Eu lembro, lógico. Eu falei com meus pais a vida toda, né? A vida toda. Eles já faleceram, mas eu sempre com eles em húngaro, né? Que loucura isso. Não tem utilidade nenhuma para mim é você falar com meus pais, mas não dá para esquecer agora. Muito bom. É engraçado quando eu vou para a Hungria, né? Eu não tenho negócio, você não vai para a Hungria? Budapest, você deve conhecer, maravilha. Eu não conheço, você acredita? Ah, tem que conhecer. Pode falar para o Marcelo, vocês têm que ir. O Marcelo não vai para o lugar nenhum, só vai para a Itália. Só para a Itália, mas fala para ele que Roma, Budapest, Praga e Paris, as partes mais lindas da Europa. Tem comida, né, Budapest? Tem comida? Boa. Comida maravilhosa. Aí ele vai, você fala, tem comida, meu marido vai. Eu sou suspeito, porque eu cresci comendo a comida húngara em casa. Então eu tenho que falar para ele. É uma delícia. Chama a gente para jantar na sua casa, você faz uma comida húngara, é isso? É isso, vamos mandar fazer, pronto. Aí ele vai gostar, depois ele vai ter comida. Se tiver comida boa, ele vai. Você cozinha? Eu não cozinho, sem nada. O que você faz? Você pega a feta fuga? Nem um ovo mexido no máximo. Nada, está que nem eu. Nada. Morre de fome. Mas minha namorada faz, ela fez uns pratos maravilhosos. Sempre tem que ter uma namorada que cozinha? Não, sempre não, é essa daqui que cozinha. Tá, mas no fim de ser mais... Não é bem a característica que eu procuro nela. Bom, mas tudo bem, mas no domingo, se não tiver uma cozinheira... Mas ajuda, ajuda. Faz uma cozinha, uma comidinha boa. É boa. Você não faz nada? Nada, não tenho a menor noção. Se eu tiver que falar em uma cozinha, eu vou morrer de fome, de inanição. Aí é nada, se vira. Acaba se virando. Alguma coisa come, crua, pelo menos. Eu também, bota lá no tostex. Você não sabe em cozinha. Também não. Também nem como, pra mim, eu tô no look, pra não comer mesmo, já vou no... Tá magra desse jeito, eu também perdi muito peso isso ultimamente, eu tô muito em forma. Agora, me fala uma coisa, um cara que começa a trabalhar com empreiteira, como é que vira publicitário? Então, porque eu não fiz engenharia, eu fiz administração de empresas. Eu não via graça, eu achava chata essa profissão. Então, resolvi ir pra comunicação. Eu achava que no Brasil, na época... Olha, se você olhasse o Brasil, nós estamos falando dos anos 70 para 80. Eu comecei minha agência em 81. Nós estamos falando em 30, vai fazer 33 anos. A primeira agência que eu tive. Então, naquela época, não tinha nem saneamento básico nas casas direito, mas já tinha satélite. Então, eu imaginava, bom, isso aqui vai crescer. Já tinha a Rede Globo, já tinha a editora Abril, todos os grandes emissoras. Você falou, agora eu vou, é nessa que eu vou. Então, você fala, esse negócio vai crescer. E eu gostava de comunicação, era comunicativo. Eu gostava de comunicação, achava que tinha futuro. E aí, resolvi entrar de sócio numa pequena agência, na época, do meu ex-sócio. E a gente continuou, aí começou a crescer. Quando a gente chamava Justus e... Chamava Fischer Justus, na época. Aí, você ganhou vários prêmios, né, como publicitário. Então, aí a agência cresceu muito, né? Só que você não é o lado criativo do negócio, você faz do lado da grana, não era? Não, mas não é questão só de grana. Não, mas tudo bem, mas a grana é ótima. Eu sou um homem de marketing, entendeu? Não, mas a grana é ótima. Eu sou só o administrador do negócio. É que eu tenho uma visão mais abrangente de negócio. Mas por que você não quer ser só administrador? É ótimo. Porque para você ser só administrador, eu tenho um grande CFO lá. Não, mas não é que é administração grande, você tem a ideia do negócio todo. É, mas você tem que entender do negócio do cliente, você tem que entender das demandas de marketing e comunicação. Senão, não adianta você ser um grande empresário nessa área que só vai fazer área financeira. Acorda cedo? Não, eu não acordo mais cedo agora. Acordo cedo, mas eu não vou. Eu acordo umas oito horas todo dia. Eu durmo menos, né? Na idade você vai dormindo menos. Ah, isso. Eu estou dando direito a mim agora, eu tenho 58 anos de idade já, né? Não, parece. Vou fazer 59 agora em abril, mês que vem. Aliás, esse mês. Eu nem precisava contar isso, né? Não parece mesmo. Mas é porque eu me cuidei muito a vida toda. Eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu faço muito esporte, entendeu? Então, acho importante, né? Mas, peraí, peraí. Mas sexo pratica, né? Isso é saudável, isso é muito saudável. Isso ajuda a manter a forma física. O mais importante é que nunca mentiu também. Nunca menti? Nunca menti, é verdade. Não, porque o Diogo é casado. Então, ele não faz sexo. Ele não? Casado não faz? Ele não, ele é casado. Mas é bom, porque aí fica aquela vontadezinha. Só não sobe. É, guarda lá para sábado, né? Mas, então, voltando. Eu sempre me cuidei demais, né? Então, me dou a luxo hoje, depois de 32 anos de carreira, de de manhã fazer minha ginástica, de poder fazer um pouco de televisão. A televisão me ocupa um, dois dias, máximo um dia e meio, dois dias por semana. Não mais que isso agora. Quando vem o aprendiz, um pouquinho mais. Mas, e continuo no escritório todo dia. Eu vou todo dia para trabalhar. Para trabalhar. Porque eu acho que isso que me mantém realmente ativo, me mantém feliz em poder trabalhar. Muito legal. Obrigado.